Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, nesse vídeo vamos jogar aqui um jogo de terror bastante conhecido já da galera aí, que é o Grenny, pessoal. Tô jogando aqui pela primeira vez, nunca joguei. Só que a gente vai levar bastante susto aqui, vamos ver. Aqui ele parece a mensagem aqui, vamos lá. Bom, vamos clicar aqui no play. Tem aqui normal. Acho que dificuldade, né? Normal. Quase. Deixa eu colocar aqui na prática que eu tô jogando pela primeira vez, então tem que aprender aqui como que funciona. Ah, tá aqui a música, né? Deixa eu ver aqui essas outras opções aqui. Vamos lá, continuar. Tem algumas mensagens aqui. Vamos lá, continuar. Vamos lá, continuar. Primeiro dia. Vamos ver aqui. Vamos indo, então. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele pareceu que uma mãozinha aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ah, é pra abrir a porta. Vamos ver. Aqui, acho que é pra fechar, né? Ah, tá. É, pelo que eu tô vendo aqui, ele tá andando bem devagar, né? Tem umas gavetas aqui, só... Isso daqui, uma janela ou um quadro? Vamos lá, tem uma porta aqui. Vamos abrir essa porta aqui pra ver o que tem aqui. Olha, tem um negócio aqui, ó. Como que a gente pega aquilo, será? Dá pra esconder debaixo da cama, pelo jeito, né? Bom, vamos lá. Eu tô meio perdidão aqui. Tem algo aqui, não é nada. Vamos ver o que que... Ah, pra ele levantar aqui, nem também abaixar. Ah, tem uma bateria aqui, vamos ver. O que será que dá pra fazer com essa bateria aqui, né? Um pedaço de pintura. Ah, ele pega uma coisa e solta outra. Eu não tenho nem ideia o que que tem que fazer com isso daqui, hein? Ah, tá, tá. Aqui, ó. Um pedaço de pintura faltando aqui. Acho que é aqui, hein? Vamos ver. Ué? O negócio caiu aqui, pô. Entendi agora, não. Não. Ué, sumiu? Ué? Só que ele voltou aqui, vamos... Ah, ele voltou pra cá. Só que ele cai, né? Não. É, era pra ser aqui, né? Seja uma chave pra abrir. Eu tô achando que é aqui, porque... Vamos continuar aqui pra ver, dar uma explorada aqui. Vai que não é naquele quadro, ali. Fechado. Tem uma mão aqui. Um livro. Aí ele pega uma coisa e solta outra. Os quadros caem quando eu chego perto. Parte de um motor. Eu já estive aqui antes, hein? Deixa eu ver aqui esse quadro aqui. Ah, eu posso fechar e me prender aqui dentro, beleza? Beleza. Preciso de um controle remoto. Ó, o teto lá tá rachado, hein? Preciso de um código. Me dá um... Ah, nessa porta aqui, acho que eu não entrei ainda, não. Ah, será que é esse aqui que eu tenho que colocar lá? Vamos ver agora, fazer o teste pra ver. Beleza, caiu. Caiu alguma coisa aqui, hein? Aí, voltou. Tá achando que não é esse aqui, não? É, tá achando que não é esse aqui, não, hein? É, tá difícil aqui, hein? Deixa eu ver isso aqui. Chave especial. Caiu um quadro aqui. Ah lá, nossa, tem pra todo lado, cara. Vamos trocar aqui pra ver. Esperar esse aqui agora. Parece que tem um fio aqui. Ah, pra fazer barulho. Agora que eu vi o negócio aqui. Boa coisa não é isso aqui, não. É, acho que acho que não deu certo, não, hein? Era pra ser aqui. Era pra ser aqui. Pense num cara que tá perdido. Deixa eu ver se tem mais portas aqui. Deixa eu ver se tem mais portas aqui. Continua procurando coisa. Ah, tem mais uma porta aqui que eu não entrei ainda. Essa aqui eu já entrei. Na verdade, essa daqui acho que foi... Não. Tem uma outra escada aqui. Opa, o chão tá rachado aqui, hein? Só que eu não vou cair, não? Vamos ver. Bem que eu desconfiei. Bem que eu desconfiei que isso ia acontecer. Tá, saiu aqui no mesmo lugar. Vamos ver. Nada aqui. Beleza. Aqui não tem nada. Olha o pedaço do teto aqui. Ué. Não entendi agora. Não entendi por que que eu morri agora. Terceiro dia, vamos lá. Ah, cada vez que eu morro ele vira o dia. Tá parecendo que é isso. Tá parecendo que é isso. Ah, aqui ele é mais rápido. Tchau. 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 Ah, tá aqui a rachadura. Caiu aqui o negócio aqui, posso me esconder aqui dentro, preciso de uma chave especial, preciso de um martelo. Tem a matéria de ar, hein? Achei que era algo importante. Cara, isso aqui só que não dá pra gente colocar ali na rachadura, não dá. Aqui também pega, aí ele sempre volta ali. Voltando. Acho que a gente já entrou aqui, mas vamos entrar de novo só pra ter certeza que tem a bateria, né? Aqui até agora não sei pra que serve essa bateria aqui. Tem alguma coisa trancando aqui a passagem. Ah, eu tenho como empurrar. Ah, tá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, rapaz. Ele modificou alguma coisa e não sei que lugar. Ah, será que é aqui? Ah, é aqui mesmo. Talvez eu possa colocar alguma coisa aqui. O que que daria pra eu colocar aqui? Vamos ver se essa pintura aqui pega. Esse quadro aqui não pega. Tem uns livros aqui que também não vai. Descer essa escada aqui pra ver. Tem umas caixas aqui. Deixa eu ver se não tem nada pra trás dela que nem ali dá. Ah, tem aqui, cara. E agora? Temos dois lugares por aí. Um plug. 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 Surgiram um monte de lugares por aí. E isso aqui? Fazendo um pedaço de carne. Tá difícil descobrir o que faz aqui. Olha o lugarzinho feio. Gasolina. Esse plug aqui eu acho que eu já vi o lugar que dá pra colocar aí. Tá parecendo um labirinto isso aqui. Saímos aqui numa garagem aqui. Mais alguma coisa aqui. Vamos ver a outra parte aqui da doze. Ele não vai abrir logicamente. Tem umas balas aqui, né? Ah, posso responder. Lá vai. Ah, tá. Não pode iniciar o carro. Ah, tá. O que é a trunga card? Vamos ver, você só vai. Vamos ver o... Ah, tá. 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 eu acho que a gente já viu aqui, ah não ou sim eu acho que foi por aqui mesmo que eu ouvi eu tô até meio perdido já é isso mesmo aqui a parte da espingarda acho que é aqui, será que é aqui mesmo que tem um esse plug que deixa eu ensinar aqui não, é alguma coisa em parte elétrica livro o duro que ele não tem um lugar pra guardar ele pega uma coisa e joga outra por enquanto é assim, não sei se vai ó, mais parte da 12 depois ele precisa, eu não lembro o lugar que tava ó, outra parte da pintura aqui essa aqui testamos aqui, vamos ver deixa o plug aqui, ele vai voltar lá pro lugar ali se bem que tem outro, olha lá, tem outro pedaço aqui se ele vai voltar voltou caiu caiu acho que tem mais essa porta aqui que nós não entramos ainda, né a gente veio por outro lugar, né eu acho deixa pra trás da escada tem alguma coisa lugar misterioso precisa de uma chave só me de novo caiu o negócio ah, o plug ficou ali, cara ah, o plug ficou ali, cara aponte aqui ah, rapaz ah, rapaz ah, o código o código o código o código e eu esqueci e é de uma abriu né agora tem do outro tem que abrir tem que tirar a madeira e tem várias trancas pessoal isso daí então vamos ficando por aqui por esse vídeo é só até o próximo